Oi, meus amores! Gente, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, né? Tô fazendo a muquequinha, já tá no forno. O raposo tá ali lavando o macarrão. Hoje tá tudo meio enrolado aqui. Já fiz um bolo que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou fazer um outro aqui. Hoje é o aniversário de Emily, né? Emily. Para aí, gatinha. Ela é a filha da força feminina, né, minha neta? E aí a gente vai fazer um bolinho. Ela comprou aqui a... Ela vai ser de massa pronta mesmo. Aí eu já fiz um. E aí eu vou fazer o outro aqui. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. E, gente, ó. Uma muquequinha aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Fiz aqui um arroz. Aí, gente, o arroz, o macarrão tá aqui sendo... Lá já lavou já. Aí, gente, tá aqui assim. Deixa eu mostrar pra vocês agora o bolo. Aí, meus amores, ó. Esse aqui eu fiz um bolo aqui, tá vendo? Ó. O bolo. Aí eu vou estar fazendo um outro desse aqui também, tá? Ó. Meus amores, ó. Ei, o Rumi tá na zoada, ó. O raposo tá fazendo aqui um temperinho aqui pra esse aqui pro cortadinho de abóbora com quiabo. Aí também o gelozinho, né? Pro nosso almoço. Aqui, ó. É um temperozinho do macarrão. Que eu já botei aqui, né? E eu mando ele picar aqui... Como é, né? Tomate... Ô, cebola e... Pimentão. Na terra tem alho. Aqui tá o leite de coco que a gente vai escorrer, né? E eu vou mostrar pra vocês esse meio. A gente vai fazer bem o cachorro quente. Aí daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês ali baterem minha massa, né? De boa. Eu tô esperando aquele dali esfriar. Amor, estou aqui fazendo aqui agora assim, né? O peixinho já ficou pronto. Aí eu tô aqui agora aqui fazendo temperinho do macarrão pra bater já já o bolo. E o raposo tá ali no picadinho dele de abóbora com quiabo. Aí o macarrão tá aqui, hein? Aí eu vou deixar logo isso aqui pronto pra poder eu bater logo, né? O bolo. Ei, nego, será que aquele negócio é do ruim, hein? O treco ali? Será que é daquele que não tem gosto? Leite, que daí sabe? Tem um que é... Ele não tem gosto, né? Hum? Não mistura. Aí, gente, ó. Muita gente que me pergunta, né? Fala do meu macarrão. Banho, eu não uso molho de tomate. Aqui tem tomate, cebola, pimentão, alho. Eu não gosto de botar coentra, mas quem gosta bota. Eu boto cebolinha e salsa quando eu tenho. Já coentra eu não boto. Não gosto. Mas é aqui, ó. Aqui tem alho, cebola, tomate, pimentão. Aí eu botei um pouco de colorau. Aí eu botei um pouquinho de óleo pra dar uma refogada. Aí depois eu peguei um pouquinho de água. E aí eu coloquei um pouco de margarina. Pode ser manteiga, né? Pode ser azeite, tanto faz. Eu botei margarina, ó. Aí eu deixo um pouquinho. Cozinhar aqui. E jogo o macarrão. Tá aqui já, ó. Já misturei, tá? E pronto. E aí, meus amores. O bolo tá aqui, ó. Tá? Eu, de por mim, eu cortava ele, né? Mas a Lisiane, né? Que é a mãe de Emily, do canal Força Feminina. Ela falou que não quer cortar. Aí aqui. Ela quer só que bote o recheio. E vai fazer... Eu vou fazer outro desse aqui, né? Pra colocar pro cima. E o recheio no meio. Eu preferia cortar porque eu acho que fica melhor, né? Mas ela não quer. Então vai ser assim, como você está vendo, tá? Então eu já botei aqui. Só que eu vou dar uma molhada nele um pouco, né? Antes de vir com o recheio. Pra vir com outro bolo pro cima. Aí aqui são duas massas de bolo. Aí eu vou fazer mais duas. Só, gente, que eu botei duas massas de bolo. E botei uma xícara de farinha de trigo, né? Porque esses bolos, você sabe que tem aquele meio enjoativo, né? E assim. Ela preferiu fazer assim, né? Com massa de... Ela comprou e eu fiz. Esfumaça pronta. Tá, hein? Aí tá aqui, ó. Ficou até bonzinho, né? Já botei aqui os ovos, tá? Tirei a pele. Agora eu vou, ó. Aí eu vou bater bastante. Aí, gente. Agora eu vou botar aqui. Vou colocar seis colheres. Porque é duas massas, né? Então é três pra... Três colheres pra cada uma, né? Vai ser massa. Já deu uma espécie? Só. É? Tem gente que gosta de óleo, né? Eu prefiro margarina. Porque margarina dá mais sabor. E aí o ovo bate bastante. Tire a pele do ovo pra não ficar com gosto de... Tá vendo? E... Aí, gente. Depois eu vou mostrar a vocês. Aí depois... Agora eu vou colocar aqui a pouco a massa. Aí também coloca, gente. Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. E o leite. Eu também coloco um pouco de pernete. Porque a pernete eu coloco sempre com pernete. Eu vou fazer o recheio pro bolo. Eu vou usar a minha colher pela primeira vez, ó. Que aí ele me deu, né? Ó. Vou usar... Ela comprou desse aqui, ó. Esse aqui mistura lá que tá condensada. Aí eu vou usar... Não é bom não, né? Mas vou usar esse aqui mesmo. Ela comprou. Eu vou botar dois desse. Um creme de leite, né? E dois pacotinhos de... Bola de chocolate com... Recheio de feijão. Aí eu vou colocar aqui. Volto mostrando pra vocês. Ó, meus amores. Agora eu vou botar aqui, ó. Uma colher... Gente, ó. Esse leite... Esse leite é horrível, né? Mas vai ser ele mesmo. E eu botei também uma caixinha de leite condensado. Vou botar dois pacotes desse aqui. Esse aqui eu tinha aqui já, né? Um pouco ralado. Vou levar pro fogo. Aí eu botei duas de leite condensado. Uma de creme de leite. E o coco ralado. E uma colher de margarina. Agora eu vou levar pro fogo. Mexer, mexer, mexer. Bora lá. Aí, gente, ó. Fiz aqui o molho, tá? Da salsicha. Agora eu vou jogar aqui dentro, ó. E pra fazer o quê? Ih, ele ficou uma inteira. Não, deixa eu botei já. Agora eu vou ficar assim mesmo, né? A inteira é minha. Ó, gente, tá vendo? Aí a gente vai fazer um pouquinho aqui. A gente picou assim mesmo porque... A salsicha foi pouca, não foi, Elisina? Aí foi pra comprar mais salsicha, mas chegou lá e tava fechado já. Aí a gente viu que dava pouco, mas aí vai fazer isso aqui. Aí a gente picou porque ia fazer inteira. Mas aí começa só pra gente, gente. Assim, no caso só vai ser gente mesmo, né? Mãe. Assim, só a gente de casa e a vizinha aqui, né, pessoal? Aí tá. Aí, ó. Aí eu fiz o molho. Ó, gente. Que capiço o molho da baininha, ó. Nossa, lá tá travando. Ó. Tá vendo? Aí agora eu vou deixar lá ferver. Primeiro eu faço... Eu preparo o molho, deixo ferver, depois eu jogo a salsicha dentro. Ó. Agora eu vou deixar cozinhar, tá vendo? Amores, agora eu tô aqui, ó. Eu não tô mostrando pra vocês passo a passo de nada, né? Porque a gente acaba ficando meio atarefado, ó. Minha filha tá ali fora, mas a filha da vizinha ali tá arrumando a parede. Aqui, gente, é leite líquido, né? Mas tem gente que molha com refrigerante, com água. Só não pode molhar muito, né? Aí. Aí agora eu vou botar o recheio aqui. Tá vendo? Aí o outro tá aqui, ó. Eu vou... Já tá solto, ó. Aí, gente, ó. O bolo troncho que a Baianinha fez e a menina tá confeitando. A confeiteira. Pra poder fazer o bolo, gente, pra sair o bolo tem que ser duas pessoas. É um pra fazer, outro pra confeitar. Eu vou fazer o mesmo vídeo, velho. Hã? Não tem vídeo que eu tô sentindo? Hã? Que eu tô sentindo de novo. Acha não que era... Deixa lá agora, ela tá lá. Tá bom, ela tá falando. Agora eu já posto o... O outro bastardo. Aí, ó, se eu subir a errada, fica alto, porque eu não vou apagar. Ó, aí ela tá confeitando aqui, ó. Tá vendo? E tá aqui, ó. Vai ficar bonito. O Emily vai ter bolo bonito esse ano. Viu? Aí, aqui, eu tô fazendo a carne moída. Pra fazer o pastelzinho. Aí, eu vou deixar bem certinho, ó. Aí, meus amores, tá aqui o bolo, né? Tá vendo? É... Começaram com outro bico, mas só que, assim... Como a Lisiane, minha menina, inventou tudo em cima da hora, então... Tinha um bolo de cima, tava quente. Aí, na hora, começou a botar embaixo, que eu mostrei pra vocês aí, né? Naquela hora, tava de boa. Aí, quando eu começou a botar em cima, começou a derreter. Aí, ela passou o rosa nele todo. E depois, veio com o branco. Aí, ficou bonito. E aqui, ó. É só pra, né? Não passar em branco. E aqui é o ventilador, ó. Que tá ligado ali pra não derreter, né? Então, mas depois aqui acerta. Esse aqui é o ventilador que tá trazendo pra frente. Mas tá lindo o bolo, ó. Né? Aí, a menina, assim, a confeitou, né? Porque eu não sei, eu nunca me meti a confeitar, que nem eu falei pra vocês. E eu fiz a massa, né? O bolo que eu fiz foi eu e ela confeitou. E é isso. Aí, eu vou mostrar pra vocês... Como é que fala o nome? Ah, vou mostrar pra vocês ali o... Foi o que a gente fez? Pastel. Aqui, gente, tem alguns pastéis, ó. Tá? Assim que foi tudo improvisado de última hora, né? Então, fiz aqui um pastel. Um cachorrinho quente, né? Aqui, com mais cachorro quente, né? Pra poder não passar em branco. Tem também um brigadeiro. O brigadeiro também tá na geladeira. E os refrigerantes. Aí, lá fora, foi enfeitado também, né? A vizinha aqui ajudou ela a enfeitar com algumas coisas. E é isso. É... O quê? Oxi, olha. Aí, gente, tô aqui, ó. Aí, tá vendo a gente? Tá vendo a gente pra cá, Tietchan? Opa, aí. Opa, aí. Fez um buraco, ventilador, foi? Ô, Samira. Você lembra que eu botasse um calço, né? Um calço? Não. Na parte assim, porque parece que ficou meio... Na outra mesa ficou meio... Decido? Ou não? Aí, gente, ó. Não, tô gravando tu não. Tô gravando bolo. Não, meu Deus, eu só gravo quando a pessoa beija. Você não deixa nada. Ó. Pessoal esqueceram de botar. Esqueceram não, né? Tá bonita aqui. Agora essa aqui eu mostro. Não, vocês não perguntaram. O tipo, você ia perguntar? Eu não tava aqui quando tava botando. Não tava não? Eu não. Mas eu falei assim pra tu, a Lisiane vai... A outra Lisiane vai botar o... Como é? O cachorro quente. Aí você... Eu não gostei o papel quando eu cheguei. Ah, não gostou, não. Você tinha dito assim, ó. Tá aqui o papel. Eu também. É. Eu também vou pagar o papel. Aí, gente, ó. Vou pra você pedir a Lisiane visitar o seu pai. Mas eu que vou... Tá aqui o aniversariante. Não, não tem. Fala aí. Eu também vou pagar. Mamãe. Oi.